Todas as palavras que você falou, estou pensando aqui Que não quer mais ficar comigo, porque não vou te assumir Desde o começo eu te pedi pra não se apegar Você tá querendo namoro, e comigo não vai rolar Não me pede amor, não me cobre sentimentos Vai viver sua vida, que a minha eu tô vivendo Não me pede amor, não me cobra sentimentos Eu deixei bem claro, que a gente era só momento Se apaixonou e agora tá sofrendo Todas as palavras que você falou, estou pensando aqui Que não quer mais ficar comigo, porque não vou te assumir Desde o começo eu te pedi pra não se apegar Você tá querendo namoro, e comigo não vai rolar Não me pede amor, não me cobra sentimentos Vai viver sua vida, que a minha eu tô vivendo Não me pede amor, não me cobra sentimentos Eu deixei bem claro, que a gente era só momento Se apaixonou e agora tá sofrendo